Dados na justiça eleitoral mostram que 477 e 595 eleitores de Ribeirão Preto em São Paulo são aptos a comparecer às urnas nas eleições municipais em outubro deste ano, o maior número da história. Em comparação a 2020, quando foram escolhidos os atuais representantes políticos do município, o crescimento é de 8,1% já em comparação a 2022, na eleição presencial, o aumento é de 2,1% As mulheres são a maioria dos eleitores na cidade, são 258 e 33 aptas a votar, o que representa 54% do total. Os homens representam 46% do eleitorado com 219 e 415 títulos. A faixa etária com mais eleitores vai dos 45 aos 59 anos, são 118 e 715. Entre os mais jovens, adolescentes com título são 371 com 16 anos, 1052 com 17 anos. Entre os mais velhos, 58 e 443 moradores com idade a partir de 70 anos podem votar. Com relação ao nível da escolaridade, 29,5% do total tem ensino superior, enquanto que 1,12% se declara analfabeta. Nas eleições deste ano, a população vai escolher o novo prefeito e os novos vereadores. O primeiro turno ocorre no dia 6 de outubro de 2024. Em caso de segundo turno, os eleitores voltam às urnas no dia 27 de outubro deste mesmo ano. A aposentada Alzira Caetano de Oliveira nunca ficou sem votar e afirma que apreendeu em casa a importância da democracia. Abre aspas. Fecha aspas. A estudante Raíssa Rocha Pavine ainda não completou 18 anos, mas vai participar da segunda eleição com o direito a voto. Abre aspas. É muito difícil ter mulheres em um cargo tão alto também. Então, pelo menos, quanto mais mulheres votarem, terem esse direito de votar como uma mulher. Ajuda bastante. Normalmente, a maioria das coisas que a gente consegue é com 18 anos. Aos 16 anos, ter essa possibilidade de ter a votação e poder dar a minha opinião. Eu tirei meu título. Fecha aspas. Diz. 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 A CIDADE NO BRASIL